Música Tem bola rolando! Começa a primeira partida da semifinal da série B2 do campeonato carioca Séris e Paduano na tela da TV Alerj Já tenta atacar pela primeira vez a equipe do Séris consegue afastar a defesa do Paduano A bola cai pro Kevin Chega na dividida, já derrubado Kevin pelo camisa número 11, o Anderson Falta que favorece a equipe do Paduano Anderson e Kevin, ex-companheiros de Império Serrano Uma daquelas situações ali de dois jogadores que se conhecem, que jogaram juntos a série C desse ano Faz o passe o PV Bota essa bola na frente, tenta fazer o giro por ali Já passa pedindo o PV, ela sai pela linha lateral É arremesso manual que favorece a equipe do Séris Bola na frente, ajeitada de cabeça Tenta dominar por ali o Eider, faz o giro, manda essa bola pra longe, chuta pra linha lateral É novo arremesso manual que favorece a equipe do Séris São os primeiros movimentos aqui na tela da TV Alerj É a série B2 do Campeonato Carioca, é semifinal Vale vaga na grande decisão Vocês curtindo todas as emoções aqui na tela da TV Alerj Tem briga de bola ali pelo meio, a bola vai ficando com a equipe do Séris Esse daí é o Formiga, tenta avançar, chega bem ali o Leandro Carvalho, experiente Leandro Carvalho pra fazer o corte A arbitragem pega uma falta, já tem reclamação do pessoal que tá aqui, dos convidados, do pessoal que acompanha o jogo aqui na arquibancada Tem a primeira falta ali do jogo que favorece a equipe do Séris, a primeira falta para o Séris Vocês ligados aqui nas emoções do Campeonato Carioca da Série B2 Lembrando que a semifinal já garante, já vale a vaga pra Série B1 Porque as duas melhores equipes da competição sobem pra Série B1 Então a equipe que se classificar pra final já vai estar na B1 Então vale demais essa semifinal do Campeonato Carioca da Série B2 Você acha que isso põe um peso, um molho especial, Daniel? É uma final antecipada, né, Kaiser? Porque o grande objetivo das equipes é o acesso O título acaba virando uma consequência, uma grande consequência do objetivo das equipes Então assim, a cereja é a cereja do bolo Mas o objetivo principal das equipes é o acesso Então assim, a semifinal é tratada como uma final e é muito importante Para as quatro equipes que estão nessa decisão, né Vamos lá, tem nova bola lá no arremesso manual, a equipe do Séris Já cobrada, devolução, tentativa do domínio ali com o Formiga Tenta passar pela marcação, tá apertado por ali, a bola sai pela linha lateral É arremesso manual que favorece a equipe do Séris Já cobrado rapidamente, Anderson Entregou na frente, chega ali No corpo, Murilo, na bola Segundo a arbitragem, vida que segue Disputa legal Tem bola levantada, rebatida Chega ali na direção do Léo Tavares Acaba sendo chutada pra fora, ela sai pela linha lateral É arremesso manual que favorece a equipe do Paduano aqui pelo lado esquerdo Três minutinhos de jogo, você com a gente aqui, pode mandar a sua mensagem Daqui a pouco a gente vai lendo as mensagens aí também da galera que tá ligada conosco aqui na tela da TV Alerje Sai tocando bola lá atrás da equipe do Paduano Esse daí é o Lourense Novo arremesso manual pra equipe do Paduano Hoje sem o Bahia, né, como informou o Rui Guilherme Vitinho É a opção ali, o Vitinho ali pelo lado direito Também jogou a partida recente que a gente transmitiu aqui na tela da TV Alerje Bahia que vem sendo um grande lateral direito ali durante as últimas partidas ausentes aí na equipe do Paduano Bola lá na frente, faz a proteção da equipe do Séris Chute pra longe, lá pro meio de campo Vai ter disputa de bola aqui no canto, tenta dominar o Eric Disputando ali passo a passo com o PV, o Eric ganhou Já deixou de lado Anderson deixou por dentro, esse daí é o Vinícius Já ajeitou, vem chegando com o perigo da equipe do Séris, tentando o primeiro gol Passe por dentro, de novo pro Anderson Fez o corta-luz, chegou no Formiga, tem cruzamento pra dentro da área, o toque de cabeça Pensa pra fora do gol Primeira tentativa do Pagodinho, cabeceou pela linha de fundo Primeira boa chegada da equipe do Séris aqui no Leônidas da Silva com o Pagodinho Pagodinho que é talvez um dos grandes nomes aí O Cláudio Pagodinho, 35 anos, são 59 gols em 7 temporadas não consecutivas pelo Séris Entre 2011 e 2014, 46 gols com a camisa do Séris É talvez o grande nome aí, o nome em que a equipe do Pagodinho vai ter que tomar mais cuidado lá na frente, né Rui Guilherme? Com certeza, repare que os Gandulas vão colocar ali um colete cor de abóbora A pedido do delegado do jogo, porque eles estão de azul, a mesma camisa do Séris É, aí não pode confundir, né? Então, o delegado do jogo atento a esses detalhes, o Gandula colocando ali um, esses coletes laranja Mas, a equipe do Pagodinho tem que ficar de olho no Pagodinho, né? Já apareceu ali pra tomar cuidado pra não fazer um pagode ali na defesa deles, né Daniel? E o Pagodinho tá brigando pela artilharia, né Caixa? O Pagodinho tá ali, 10 passos, o homem faz um pagode mesmo É, pois é, né? Você viu ali que já teve reclamação, né? Daquela gritaria, a falta marcada, o Kevin, que é o homem da bola parada, tá ali preparado O Pagodinho é o terceiro artilheiro da competição, atrás do Abner e do Lucas Abner da equipe do Araruama, do Arraial do Cabo Araruama e Lucas da equipe de Campos São 5 gols na competição E lembrando que apenas o jogador do Araruama tá na briga, né? Exatamente Então, o Pagodinho tem chance Vai ter que ter aí uma grande quantidade de gols, né? Se jogar esses últimos 4 jogos, fazer vários gols Mas ele tem 3 nos últimos 5 Enquanto isso tem falta a equipe do Séris 6 minutinhos desse primeiro tempo Vocês no estádio Leônidas da Silva TV Alerj na série B2 do Campeonato Carioca, semifinal Aparentemente essa bola vai ser levantada lá na área, hein? Vai ser levantada lá na área Os homens altos já estão por lá, vejo por lá o Anderson calado Também por lá o Matheus O Pagodinho O Luciano A bola vem viajando, tentativa de uma casquinha do Luciano na entrada da área A bola acabou espirrando por lado Fica com o Lourenço, que dá um chute de qualquer forma lá pra frente E a bola saiu do estádio, hein? Não é muito alto ali, né? A bola literalmente saiu do estádio Não sei se tem uma rua ali atrás O pessoal tá passando na rua ali Imagina, tá passando E tem uma bola no para-brisa do seu carro Se for habilidoso, o mal tá no peito, né, Caio? Mas esses primeiros minutos, Caio Você repara O time do Séris, ele tá com uma vontade maior no jogo, ó Ele tá dando uma sufocada aqui no time do Padoano Ele zerou a bola aqui E vem marcar aqui em cima no time do Padoano Olha o Padoano aí Tentando uma resposta de casquinha na bola O Jobinho não vai conseguir chegar O Léo Flores acompanha e fica com a bola A gente falou do Léo Flores, né? O Léo Flores que jogou pelo Império Serrano A Série C desse ano A gente falou muito do Léo Flores Tá vendo ele aí no detalhe Durante a Série C, né? Como ele foi importante Conseguiu acesso com o Séris em 2019 Ele tá desde 2001 no clube Aí quando o Séris não tá jogando Enfim, como foi nesse caso esse ano, né? Na Série C não tinha B2 O Séris não estava jogando Ele jogou pelo Império Serrano Então roda por esses clubes No momento que a gente vê o Jobinho Dominando uma bola dentro da área Já já o completo sobre o Léo Flores Bela rolada pro PV, hein? Recebeu o PV Bola rasteira pra dentro da área Consegue fazer o corte à zaga A bola fica ainda com a equipe do Paduano Fica ainda com o Leandro Carvalho Bate de longe Na verdade foi o Lourense E o Léo Flores estava atento Aproveitando O Léo Flores tem 42 anos E é o jogador que mais vestiu a camisa do Séris Desde 2001 Como eu disse na equipe Jobinho Tenta acelerar Empurrado Empurrado pelo Thiago Sapo Falta marcada E tem reclamação A galera quer cartão aqui Os jogadores lesionados Não relacionados do Paduano Afim Estão aqui bem pertinho da gente Então você ouve esses gritos no fundo É da galera do Paduano que está aqui Inclusive o Anderson Domingues Está aqui pertinho da gente Como eu disse Foi o artilheiro da equipe na Série C Na bola o Kevin e o PV Você vendo aí dois jogadores na barreira Vai tomando a distância o Kevin Kevin com a perna direita PV com a perna canhota Autoriza o árbitro Vem o Kevin Perna direita na bola A bola vem viajando Tentativa do toque Ela quica em balate no travessão Foi passando por todo mundo Uma bola despretenciosa Que coi aí com gramada irregular Você nunca sabe né É uma surpresa o que vai acontecer com a bola Ela acabou tirando uma casquinha do travessão E foi pela linha de fundo Que perigo essa chegada aí da equipe do Paduano Essa chegada é muito perigosa Essa batida é muito perigosa né Caes Ela é uma batida fechando em direção ao gol É uma batida que o goleiro fica indeciso Entre sair né Ou se posicionar no gol E assim ela vai dando gol Mais uma vez aí O montinho artilheiro virou montinho zagueiro Porque ela tinha endereço certo Caes Tentativa de domínio aí da equipe do Ceres Faz o giro Ela fica com o Kevin Já atravessou por dentro Fez o giro Tentou passar por ali o Luciano O caminho do Léo Tavares A bola acabou ficando com o Léo Flores Estão pra frente Ganhando alto o Vitinho Disputa de cabeça ali Tenta o Luciano Falta marcada pela arbitragem Posse de bola pra equipe do Ceres E o jogador do Ceres ali também caído E nesses 10 minutos iniciais Caes A gente pode observar aqui a formação do time do Padoano Eles tem aqui um Jogando no 4-3-3 com o Leandro Carvalho ali de volante Com dois meias Dois externos e um jogador centralizado Já a equipe do Ceres Tá apostando aqui no 4-3-2-1 Vem com dois volantes Aqui um meia de ligação Chegando na frente Apoiando os três atacantes Os dois beirados e o centralizado também Então essa é a diferença Por encontro da formação dos dois times O que deu pra ver mais ou menos Nesses 10 minutos de jogo O Leandro Carvalho ficando mais sozinho ali na Na cabeça da área, né Ali na volância E contra o time do Ceres Vem jogando com dois aqui atrás O Padoano aqui já Igualou as ações do jogo Caes O jogo ficou igual Você ouviu, né O Mauro Maia falou ali no nosso pré-jogo Que é pra cima É semifinal Lembrando que em caso de dois empates Vamos ver se esse jogo termina empatado Qualquer empate no jogo de volta A classificação é do Padoano E agora tem falta e falta dura A metade mais uma vez deixando só na conversa Tem falta pra equipe do Padoano Vai pra cobrança lá o Lourense Bota essa bola na frente Ficou forte demais o Jobinho no alcance Ela acaba saindo pela linha lateral Tiago Sapo não vem pra brincar não, né Caes? Ele já é terceiro ali Mas a entrada dele É um jogador firme Chega firme na bola E o juiz tá optando por Levar na conversa, né Não dar cartão Não gastar cartão no início de jogo Pode ser uma estratégia boa Pra não pendurar os jogadores Mas também pode complicar, né Pode deixar um jogo mais Um jogo mais agressivo Tomara que Não, não seja Arremesso manual O jogo começa com clima quente Aqui no Leônidas da Silva Tem a bola pelo alto Ela acaba saindo pela linha lateral Ficou no chão ali o Léo Tavares Atragem marcando apenas o arremesso manual Suelen Nunes Tá aqui com a gente Jande Garcia Jonathan Moreno Pessoal torcendo pelo Séris O Jonathan Moreno falando Se o gramado não estivesse com tanto buraco A bola entrava Rogério Reis Torcendo pelo Leandro Silva Na rua Raposo Augusto Vasconcelos Torcendo pela vitória do Séris É a galera aqui na nossa No nosso chat do Youtube Você pode participar também Espalha pra geral Arremesso manual cobrado A bola vai saindo pela linha lateral É arremesso manual Que favorece a equipe do Séris São ainda os primeiros movimentos Aqui na tela da TV Alerj Você curtiu as emoções Do campeonato carioca Temos 13 minutos Desse primeiro tempo É a série B2 Na tela da TV Alerj Tá no chão ali O Luciano Falta marcada lá Pelo Marco Regis O árbitro do jogo Fica no chão ali O Anderson Vai se levantando aos poucos A arbitragem dá uma sinalizada E agora sim A gente vai ter a cobrança de falta Vai chegando ali O próprio Anderson Pra cobrança Dessa falta Vai jogar essa bola lá na área Vai tentar de novo Jogar a bola na área A equipe do Séris A bola vem viajando baixa Consegue fazer o corte A bola fica ainda Com a equipe do Séris Deixando de lado Esse daí é o Formiga Acaba perdendo na dividida A recuperação é da equipe do Paduano Vem na velocidade Com o Jobinho Ele tenta passar pela marcação Atropelado O Jobinho Pelo William E agora o juiz Vai dar o cartão amarelo Pro William Saiu o primeiro cartão amarelo Entrada Duríssima Ali na entrada No Jobinho Que vinha avançando Com liberdade Daniel É o Formiga Tentou uma jogada Por dentro Onde tinham Três jogadores do Paduano Forçou ali uma jogada E na transição Ofensiva O Paduano Veio muito rápido E o jogador do Séris Não teve outra alternativa Cartão muito bem dado pelo árbitro Nessa não tinha como aliviar não Era cartão amarelo mesmo Confirmando o cartão amarelo Para o William Camisa 3 do Séris Que é zagueiro Perfeito Rui Mais uma vez o Kevin E o PV Agora o PV vai saindo Vai ficando somente o Kevin Vem a cobrança da falta na área Chance para a equipe Do Paduano Agora é a chance do Paduano Na bola parada Agora o PV apareceu O PV bateu Perna canhota E acabou Nocauteando O próprio companheiro de equipe O PV soltou uma bomba O PV soltou uma bomba E acabou nocautindo O próprio companheiro ali Daniel Isso aí PV agora né Caixa Incorporou aqui o Roberto Carlos Dele um tiro para o gol Só que foi no seu companheiro Essa bola Ele tentou pegar uma curva aqui Tentou pegar uma bola de três dedos Como eu disse lá O Roberto Carlos Mas não foi feliz Eu optava Caixa Pela batida ainda do Do Kevin né Aquela batida Fechando para dentro do gol Batida de perna direita Batendo ali Fechando onde levou perigo Para o Leo Fulis Na primeira batida Eu continuaria ainda Tentando essa estratégia né Mas Ele soltou a perna Soltou a bomba E atingiu o companheiro Coitado Está lá agora sendo atendido Pelos médicos do Paduano Um amigo ainda né Muito amigo né Amigo da onça Eu acho que essa jogada No treino Eles não ensaiaram corretamente né Pois é Exatamente Faltou esse detalhe Do jogador sair Daquele espaço O gol estava do lado Com o companheiro do outro Me lembrou Me lembrou O fliperama Dos bons tempos Quando era pequeno De ficha ainda né Exatamente A gente botava um barbantinho Puxava a ficha Isso aí Para não pagar outra Pois é Que porrada hein Meu Deus do céu Vai Vai se recuperando aí Vai ver se está tudo certo Enquanto isso O Leo Flores Vai bater ali o tiro de meta Vai mandar essa bola Cumprida lá na frente Daqui a pouquinho Vai se recuperando ali Daquele baque Está tudo bem ali Com o Leo Tavares Que foi o jogador do Paduano Que levou essa pancada Escuta no alto O Kevin Tem um chute para o alto A bola vai cair aqui Para o Pagodinho Tentou de cabeça A bola sobra para o Pagodinho Está no chão Falta ali em cima Do Eric Falta que favorece A equipe do Séris Olha voltou Já o atleta do Paduano O Leo Tavares ali né Exatamente O Leo Tavares já está De volta Pois é né Tomou aquele baque ali O Leo Tavares Mas já está recuperado Ficou um pouquinho grogue Mas agora está recuperado Vem agora uma cobrança de falta Para a equipe do Séris O Séris sempre Não interessa de onde é a falta Vai jogar lá na área Vem para a cobrança ali o Matheus A bola vem baixa Consegue fazer o corte na primeira trave Disputa ali ainda na entrada da área Toque de cabeça na frente De novo de cabeça o Anderson Chega rasgando mais uma vez A equipe do Paduano Tem disputa pelo alto Ali o Jobinho com o Vinícius Melhor para o Jobinho Já consegue abrir para o outro lado E vem com liberdade o Vitinho Esticou na frente Vem chegando a equipe do Paduano Pede a devolução o Vitinho Prefere segurar lá na frente o Jonathan Passa por trás do Vitinho Bola nele Vem cruzamento A bola desvia Fica amortecida E aí depois o Kevin Tenta recuperar a bola Acaba cometendo a falta Lá na frente Falta marcada A posse de bola Para a equipe Do Séris Lá no campo de defesa Galera segue participando conosco A galera que com certeza não está fazendo o Enem Está rolando aí o Enem A galera está fazendo o Enem Então A galera hoje aqui não está fazendo o Enem Então a Carol Alcântara Está aqui Vamos Vitinho Rogério Brum Que bolada Também a Valéria A Valentina Cristina Vamos Formiga Galera torcendo para a gente aqui Galera torcendo para os jogadores no chat Olha o pagodinho Chegou Bateu de fora da área Bola desviou E o Lucão conseguiu cair e segurar E pegando o gancho aqui Kaiser Rogério Brum aqui Meu compadre Um beijão para o meu afilhado Pedrão Deve estar assistindo também aqui Acompanhando a TV Alerj E que bolada mesmo Eu estou aqui acompanhando o Léo Com o estado dele Kevin Esticada na direção do Jonathan Ficou forte demais Bola vai saindo pela linha lateral Também acompanhou por ali O Matheus E arremesso manual para a equipe do Séris Vai cobrir para a cobrança ali do arremesso manual O Matheus Disputa de bola ali pelo meio Chega o Kevin na disputa A bola vai ficando com a equipe do Séris Tem um toque pelo alto Tentando avançar em velocidade É a semifinal da Série B2 Esse daí é o Formiga Devolve um pouco mais atrás Tem um giro Tentou passar por ali o Vinícius Acabou sendo desarmado Recuperação do Jobinho Que tentou Passa aqui na frente A bola acabou não sendo dominada pelo Kevin E saiu pela linha lateral E aí o Mauro Maia Olha só Orientando Pedindo compactação Mauro Maia O técnico do padrão Que grande trabalho ele vem fazendo né Daniel A gente vê Essa invencibilidade de 20 jogos Conseguindo o acesso Estou citando Há duas Dois empates né De mais um acesso Com a equipe do Paduan Ótimo trabalho né Como eu disse Vamos lá Caio Depois eu comento Olha o Eric aí Está cercado por dois Tenta se desvencilar O ex-jogador do Império Serrano Conseguiu criar o espaço O Eric Toque por baixo Desarmado É escanteio Escanteio Para a equipe do Paduan Do Séris Perdão Jogada do Eric Experimentando ali o pagodinho Vem bola na área Está chegando ali para a cobrança O Anderson Vem bola aí na área Do Paduano Toda a preocupação do Lucão Pedindo ali concentração Do seu setor defensivo Os homens altos do Séris Estão lá na área O Anderson calado William Vem bola levantada Ela vem viajando forte Na segunda trave Tentativa do toque de cabeça Vai para o lado errado Último toque do jogador Do Paduano É arremesso manual Que favorece a equipe Do Séris Está chegando lá O Formiga para a cobrança O Arubaio está pedido Para encostar Para aproveitar E fazer a marcação Lateral cobrado Na direção do pagodinho Na área Consegue afastar a equipe Do Paduano Agora a bola carimbou Ali o árbitro do jogo Não pode Tem que parar o jogo E dá bola ao chão E como eu vinha dizendo Caio A estrutura do Do Paduano É uma estrutura muito boa É Vem fazendo um ótimo trabalho Os jogadores São muito empenhados Eles estão nessa Todo mundo na mesma vibe De garantir acesso Atrás de acesso Mas nessa Nesse tipo de confronto Eu acho que tem que dar Os parabéns Para os dois treinadores Tanto o Mauro Maia Quanto o Leandro Silva Porque estão aí Na mesma caixa Brigando pelo mesmo Objetivo Então acho que tem que dar Os parabéns Para os dois treinadores Chegaram aí por méritos É muito difícil Você chegar numa Fase semifinal Dessas competições Não é nada fácil Vamos ouvir um pouquinho Os treinadores Isso aí Vamos ouvir o Mauro Maia A gente está dando pote E está fazendo faltas E aí as faltas Que eles querem Para ficar jogando bola Na nossa área A gente já falou sobre isso Durante a semana inteira Tá bom? Então só tomar cuidado Com essa falta aí Cara, a hora que a gente Transitar aqui Vamos tentar Tentar, né? Chamar no chão um pouquinho Muito bem A gente está ouvindo ali Tendo chamar no chão um pouquinho Agora a nossa equipe Está se movimentando Lá para o outro lado Para a gente tentar ouvir Um pouquinho também Da equipe do Séris Vamos ouvir Para passar a linha da bola Pô, respirar o erro deles Porque não adianta Dar bote Dar bote errado E fazer falta Porque depois vai gerar Perigo lá Outra coisa, sabe? Toma a frente dele ali Centraliza, cara Porra, mas errou Mas quase os caras fizeram gol lá Pô, então não vai adiantar Pô, ei Tranquilidade Ó, é jogo de primeira e segunda bola O tempo inteiro Tem que brigar Ei, tem que brigar Tem que brigar, beleza? E ó, arrisca Limpou a risca Tá muito ruim ali Tá quicando muito Pô, tá quicando muito Vamos arriscar Vamos ter confiança Vamos jogar bola Jogo de confiança Pelo lado Pelo lado A gente tá dando vantagem Só pediu uma coisa Teve cinco bolas Quatro bolas paradas Foi baixa Tem que subir Sobe Encaixa Ei, Matheus Encaixa bem na bola Pra essa bola chegar lá Tira a bola do primeiro homem deles ali Beleza? Vamos lá Vamos lá Tomo bem Vamos lá Bom, a gente ouviu aí, né A palavra do Leandro Souza Falando que é jogo de primeira e segunda bola Sempre que tem que brigar E falando pro time arriscar, né Porque a bola tá quicando bastante ali Na entrada da pequena área Na pequena área Falando pra arriscar de longe Isso é uma coisa que vale pros dois times, né E a linha e a Kaiser Estão os dois Um querendo jogar no erro do outro, né Uma hora ou uma é pedir nessa bola no chão Mas às vezes o próprio jogador Ele evita um pouco, né Com medo de perder a bola Ter um contra-ataque Então ver o Mauro Maia falou Em relação ao Sérgio Se aproveitar dos seus erros E o treinador do Sérgio, né Tocou nessa tecla também Então parece que os dois ali Estão alinhados no jogo, né Estão vendo o mesmo jogo E um já tá marcando As ações do outro Bom, a gente vai ter o reinício do jogo Aqui na tela da TV Aled Você já vê aí o Atro Trazendo a bola Bola que bateu nele, né Ali também Vai ter que dar bola ao chão ali Nesse reinício O jogo parou ali com 21 minutos O que que tá acontecendo aí, Rui Guilherme? Tá falando com o quarto árbitro O árbitro tá pedindo pra retirar o pessoal Que tá ali na arquibancada Que não tem Estão fazendo uma manifestação A gente tá mostrando eles aí Olha só Se não ele vai parar o arco Ele vai parar o jogo Tá pedindo pra Não tem torcida o jogo E aí se parar o jogo Não vai reiniciar Enquanto essas pessoas Permanecerem Aqui no estádio do Bancesso No estádio Leônidas da Silva É, a gente viu ali o delegado, né Falando, pessoal Fica numa boa Não tem torcida Enfim É, foi ali o pedido do delegado Por isso a gente teve aí essa parada Antes do reinício O pessoal ficou ali se olhando ali Um pouquinho Aquele sorriso amarelo, né Foi tipo Eu vou fazer uma comparação Na série B do último jogo do Vasco Em que a torcida vaiou Do início ao final Até no aquecimento, né Antes da bola rolar Aí aumentavam o som É, dos alto-falantes de São Januário O AP mandou que isso parasse Se não ele ia parar o jogo Ia suspender a partida Mas ali é uma situação contrária, né Ali é uma tentativa de censura da torcida No jogo que tinha torcida, né Exatamente Aí eles fizeram o que? Não botaram mais a música E colocaram o som de torcida, né Um BG de torcida No melhor estilo Início de pandemia, né Exatamente Que situação Bom, resolvido o problema A bola volta a rolar aqui No estádio Leônidas da Silva E agora a galera vai ficar se segurando aqui, né Pra não gritar Pra não soltar uns perros Querendo ou não Fazem parte do time Então é difícil se segurar, às vezes Mas dura pouco, né, Caio? Daqui a pouco mais uma jogada aí estranha A torcida volta a falar Vamos pra continuação do jogo Vem aí o Léo Flores Pra cobrança da falta Manda essa bola comprida A bola passa por todo mundo Sai pela linha lateral É arremesso manual Que favorece a equipe Do Paduano E agora a pronca do ato Pedindo calma Pedindo pra baixar o ritmo Leandro Carvalho Esperentíssimo Formado na base do Botafogo Leandro Carvalho Leandro Carvalho 38 anos, né Ele que Vem jogando aí Praticamente os 90 minutos Em todos os jogos da temporada O Paduano É o 14º time dele Depois de passar pelo Botafogo Passou por Figueirense Atlético Goianiense Guarani São Caetano Mirassol Madureira Entre outros Vou ficar falando a lista aqui A gente fica até amanhã É disputa de bola O Kevin não conseguiu dominar A recuperação é do Anderson Chega junto dele ali O Murilo Pra fazer o corte Toca essa bola pra linha lateral E arremesso manual Pro Séris 23 minutos Desse primeiro tempo É o jogo de ida O jogo de volta Acontece Na próxima quinta-feira Jogo de volta Na próxima quinta-feira Com o mando do Paduano Lá em Moça Bonita Vamos gritar também ali E o Daniel Só lembrando O nosso telespectador Aqui da TV Alérgica Que esse jogo Reúne os dois últimos campeões Da Série C O Séris E o Paduano Exatamente Esse é o O toque especial O Séris já disputou A Série B2 Do ano passado Lembrando Em 2021 Em 2020 Não tivemos a disputa Da Série C Porque eles tem uma disputa De bola na frente E o Jobinho vai ficando com ela Depois tenta arrancar Bota a bola lá na frente Esticada Boa pro Léo Tavares Conseguiu receber Saiu cara a cara Vai bater pro gol Ela vai entrando Afosta Em cima da linha zaga Se joga pra bola O Anderson O Anderson Calado Acaba sentindo Ali no choque Na rede Mas salva O Séris De sofrer o primeiro gol Parece que a bolada Acordou o Léo Flores Uma ótima ultrapassagem Por trás do lateral Do Séris Tirou do goleiro Mas o Anderson Calado Aqui num ótimo Censo de cobertura Evitou o primeiro gol Do Paduano E consequentemente Primeiro gol da partida Tirando E aumentaria A vantagem do Paduano Excelente senso de cobertura Do Calado E agora Fica no chão ali também O Jobinho Participou nessa jogada Vai receber ali Atendimento médio Agora que jogada Tive ali o Anderson Já se recuperando Ali ainda dentro do gol Os jogadores Debatendo E ali atrás O Jobinho Tá recebendo Atendimento médico Também sentiu ele Que puxou esse contra-ataque Tava falando do Séris Não tivemos a Séris Em 2020 Séris subiu em 2019 Em 2020 Séris disputou a B2 B2 que disputou Terminou nesse ano Mendo que o Jobinho Vai se levantando Você vai vendo aí O Séris disputou A B2 nesse ano Que terminou esse ano A B2 de 2020 Fez até uma boa campanha Conseguiu terminar Em primeiro ali No seu grupo Na taça Valdir Amaral Foi até a final Acabou perdendo Pro Pérolas Negras Mas não fez uma taça Maracanã tão boa Então terminou Em oitavo No geral E com isso Não conseguiu acesso Foram quatro times Que subiram na Série B2 Do ano passado Cobrança de escanteio Acaba errando ali No toque O Lourense A bola vai pela linha de fundo É tiro de meta Para o goleiro Léo Flores Vocês direto aqui Do estádio Leônidas da Silva Em bom sucesso Zona Norte Do Rio de Janeiro Num domingo de sol Um domingo Do jeito Que o Carioca gosta Bola cumprida A disputa ali O pagodinho Com o Jobinho Ganhou o Kevin Opa Que jogada do Kevin Tentou botar na frente Pro Jonathan A bola acabou sendo cortada Fica ainda com o Vitinho Deixa um pouco mais atrás Recomeça com o Lourense Lançamento ali na direção Do PV Mata Bonito Bota no chão Vem o PV Tentou o passe Pro Jobinho A bola acabou sendo cortada Vai ficando Com o Vinícius Falta marcada Falta pra equipe Transmitimos a série Transmitimos a série C Já transmitimos também Transmitimos a B2 Já transmitimos jogos da B1 Da série A2 E aqui vem o Séris Com perigo Pede o Eric Dentro da área Costurou Tem cruzamento Defendeu em dois tempos O Lucão Tinha o Eric Na primeira trave Tinha o Pagodinho Na segunda O Lucão Em dois tempos Segura a bola Fica com ela Não dá rebote O Vinícius fez uma ótima jogada Ali limpando O zagueiro do Paduano Depois o Eric Fez uma movimentação Muito boa Pra parte de trás E o Vinícius Não levantou a cabeça Era só dar uma rolada Pra trás Que o Camisa 9 Ali do Do Séris O Eric Era só jogar pra dentro Da rede Faltou o último passo Ali Faltou a tranquilidade De achar o companheiro Jogou na mão do goleiro E permanece aí O 0x0 Na partida Partida boa Em casa Movimentada Pesado o campo Não ajuda muito Os dois times Com uma ótima entrega Aqui pelo lado Do Paduano O PV com o Kevin Fazendo uma dobradinha Aqui muito boa Pelo lado esquerdo E o jogo Tá interessante Tem disputa de bola Ela vai ficando Com a equipe do Séris Vamos chegar com o perigo Bola comprida Bota pra correr O Formiga Ele tenta chegar Não consegue Quase cai ali No banco Um dos bancos Aqui O banco do Séris É arremesso manual Pra equipe do Paduano Cobrado ali pelo PV A bola ficando aí Com o Eider Olha Segura Dá uma rolada Na bola E agora sim Dá um passe Mais cumprido Dominando o Jobinho Não viu espaço Foi obrigado a voltar Pro campo de defesa E atravessar Pro Leandro Carvalho Pressionado ali Pelo pagodinho Carrega a bola A equipe Do Paduano Bola de novo Com Leandro Carvalho Esticada de bola Mais uma vez Lá do outro lado Na direção do Vitinho Tem o Jonathan Com opção ali do lado Vitinho olha Encara a marcação Traz pra dentro Tenta o passe Não foi legal Recuperação de bola Do Luciano Agora tem chance Do contra-ataque A equipe do Séris Tenta partir o Vinícius Acabou errando o passe Aqui por dentro Apareceu muito bem O PV pra conseguir A interceptação O Eider né Que hoje é titular Nessa equipe do Paduano Ali na defesa Não vem sendo A principal opção Do time Nessa temporada Essa é apenas A nona partida dele Que ele disputa Nessa Nessa série B2 Só que apenas A sexta Como titular Diga lá Rui Amarelo para o Mauro Maia Técnico da equipe do Paduano Por reclamação É bom amarelo É A gente está vendo ele aí Então cartão amarelo Para o técnico do Paduano Vai ser autorizado ali O reinício de jogo Uma falta marcada Para a equipe do Séris E Matheus Com a bola dominada Né Cás Um contra-ataque Aqui Uma transição ofensiva Muito boa do Séris Ele perdeu a bola Depois teve que voltar Correndo na diagonal Para a sorte dele Da equipe do Séris Foi marcado impedimento Mas estava com a bola Dominada Estava tranquilo Poderia ter tido Uma melhor tomada De decisão A equipe do Séris É muito experiente Né A gente vê aqui Os jogadores Tem o Léo Flores Com 42 O Formiga 29 anos O William 31 O Anderson Calado com 27 O Matheus é o mais jovem Com 24 anos Desse setor defensivo Aí você ainda coloca O Anderson com 32 O Thiago Sapo Com 33 O Pagodinho com 35 Conta essa experiência Num jogo decisivo desses Ou a bagagem Que o Paduano Vem construindo já Em toda essa temporada De Série C Já conseguiu Um título de Série C Isso já equilibra as coisas A experiência conta muito Sempre né Kaiser Mas o que acontece Mas o que acontece É o lado psicológico Né Numa semifinal Muitas das vezes O que está em jogo Leva o lado psicológico Do atleta a florar É onde errem esses passos Bocos Onde deixa de fazer um gol Relativamente Que é chamado pela torcida Como um gol feito Então assim A bagagem A experiência Ela conta sempre né Mas também tem que ver O lado emocional né Dos atletas É uma Uma semifinal De B2 É a disputa de acesso Aqui já estão jogando Praticamente uma final Então assim A experiência sempre vai contar Mas o psicológico também Né Conta bastante Independente da idade Olha o pagodinho Bateu de fora da área Segurou o Lucão Fez o que foi pedido né Finalizou de fora Chegou Finalizou Um cara que sabe Conhece os caminhos do gol Estava atento No centro do gol O Lucão E conseguiu segurar a bola E aí já tenta Olha só Armar o contra-ataque Bota essa bola na frente Segura ali a equipe Do paduano Com o Murilo Chicada de bola Na direção do PV Deixou pro Jobinho Que o domínio não foi legal Não dominou legal o Jobinho Depois também deu mole ali Não conseguiu segurar a bola O Anderson Ela acaba saindo Pela linha lateral Já cobrado Pelo paduano Avança a equipe De Santo Antônio de Pado Esse aí mais uma vez O PV Ele contra o Eric Ganhou ali Firme o Eric Na dividida A bola ainda ficou Com a equipe do paduano Tem um chute pro alto Do Murilo Vai disputar ali o Jonathan Bola rebatida Acabou passando Vai ficando com a equipe Do Séris Pagodinho Dominou Ajeitou Vinícius Uma rolada De costas Vem a finalização De longe Desvia E aí houve ali Um toque Houve ali um toque No braço E com isso O jogo parado É falta Que favorece a equipe Do Séris Rui Guilherme O Leandro Souza Técnico do Séris Tá pedindo Pra apertar a marcação Quando o paduano Toca na bola É chegar junto Não deixar sair A bola Entendeu Perfeito As orientações Do técnico Leandro Souza Rui Guilherme No gramado aqui No estádio Leônidas da Silva De olho em tudo O que acontece Vocês com Rui Guilherme Daniel Guimarães E Daniel Kaiser Na transmissão Da TV Alerj Cobertura especial Pra você É a semifinal Da série B2 Do campeonato carioca Todo domingo Três da tarde Um jogo pra você Semana que vem Já tem a finalíssima No domingo Semifinal Partida de volta Na quinta Semana que vem No domingo Já a finalíssima Jogo de ida Vem cruzamento Já tá lá na bola De novo O Anderson Vai jogar essa bola Na área Concentração Ela vem rasante Consegui cortar É mais uma bola Que vai pra fora do estádio Olha lá Vem embora O rapaz Tá tomando conta Do carro que tá gostando É a segunda bola Pra pelar Pro final de semana E o comentário Aqui do Rui Eu ia falar isso Ainda pouco Que quando o Paduano Toca aqui a bola atrás O Sérgio Tá dando muito espaço Então não tem a necessidade Do Paduano No Rui Ele pode vir jogando Com o Zagueiro Virar o jogo O Carvalho ali no meio Também pegando essa bola Como o lance aqui anterior O Vinícius O Sérgio Deu uma recuada No Vinícius Então tem espaço Aqui atrás Pra dar a bola Pro Zagueiro E virar o jogo E aí ó Confusão no meio campo Aquele negócio Da torcida Não se manifestar Acabou já né Vai receber amarelo O jogador do Sérgio Mas tão tentando Pressionar o árbitro Pra não dar Mas ele já tá Com o cartão ali Na mão direita Tem que ver Se eles não querem Dar pro Formiga Que é quem já tem né Vamos ver Olha a confusão ali Tá formada A metragem cercando o árbitro Você vê aí não dá O pessoal não deixa O árbitro apresentar o cartão E agora sim Mostrou o cartão ali Pro camisa número 5 Tiago Sapo né Rui Exatamente Camisa Tiago Sapo E a galera tá dizendo Que não foi ele Quem fez a falta Mas a arbitragem Confirma o cartão amarelo Para o Tiago Sapo PV repõe a bola em jogo Estou reclamando Que não foi o Sapo Que fez a falta Sério Lançamento cumprido A bola acaba encobrindo O Jobinho Vai chegando ali Na direção do Kevin Agora afastada Ela acaba saindo Pela linha lateral Tem arremesso manual aí A equipe Do Paduano Bola lá na direção Da área Tem agarrão A bola fica com o Kevin Encheu o pé E a bola foi sobre o gol Pegou em cheio ali De fora da área Mas sem direção Kaiser me permitam O pagodinho tá reclamando Ali com o quarto árbitro Que não foi O Tiago Sapo Quem fez a falta E aí o banco O banco inclusive Do Sérgio Também tá protestando E o técnico Leandro Sousa Da equipe do Sérgio Tá dizendo Já passou Esquece Esquece Senão ele vai acabar Distribuindo mais amarelo Pois é né Aí aquela história Da experiência Que a gente falou É a hora dos jogadores Terem sangue frio Mas até os experientes Estão reclamando Como tinha dito O lado psicológico Não depende da idade É um jogo desse É um jogo De ir valendo muita coisa É um jogo a flor da pele E a reclamação Pelos jogadores do Sérgio É por saberem Que o Sapo É o grande Cão de guarda Desse time né Então o Sapo amarelado Já perde aí um pouco Do embate ali No meio campo né Um jogador Que chega muito duro Na bola A bola vai viajando Saiu de soco Lucão Insiste a equipe do Sérgio Tenta chegar nela O pagodinho Não consegue A bola sobrando Com o Sapo Falta pro Sérgio O Caio Ainda sobre aquele lance Da falta Quem fez a falta Foi o lateral direito Do Sérgio O Formiga Com camisa 2 Não foi O Thiago Sapo Número 5 Por isso aquele protesto Todo em que o técnico Do Sérgio pediu Pra que todos ficassem calmos Que o lance já tinha passado Nem adiantar mais nada Entendeu É agora o detalhe É o seguinte O Formiga já tem cartão Então Quer dizer Aquela reclamação toda Dos jogadores do Sérgio Foi do Ape Esquecer Quem é que tinha Quem tem que reclamar De que não foi o Sapo Que fez a falta São os jogadores Do Padoano né É o contrário né É Enquanto isso tem bola Levantada lá Na entrada da área Tem o toque de cabeça Por dentro Consegue afastar bem Ali o Florenci Jobim quase se complicou Kevin Interceptada essa bola Recuperação da equipe Do Sérgio Toca nela ali Voltando o William Avança com perigo A equipe do Sérgio Tem o Pagodinho na área Cruzamento Afasta a zaga Consegue tirar o perigo Manda pra longe dali Ela cai ali Na direção do Matheus Fica com ela o Jobim Marcado por dois Só completando pelo Thiago Sapo Jogador de 33 anos São nove temporadas No Sérgio As últimas quatro Exclusivas no clube Depois disso Naquele esquema De quando não tá jogando Vai pro time Pra lá Pra cá Mas são nove temporadas Do Sapo aí Um verdadeiro Atleta do Sérgio E Kaiser Em relação lá Da experiência Confirmando o amarelo Pro lateral direito Formiga Eles queriam o que? Que expulsasse o jogador deles O Formiga Pra ficar com menos um Né Olha como é que a experiência Nesse lado Ela vai pro água abaixo Né Confirmando o lateral Pro Formiga Não tem nexo Não tem porquê O Sérgio Ficar pedindo um cartão Pro lateral Pro jogador deles Já amarelado Bola aí com o goleiro Lucão Vocês na tela Da TV Alerje Sérgio E Paduano Bola cumprida Na frente Tentativa de disputa No alto A bola vai saindo Pela linha lateral É arremesso manual Que favorece A equipe Do Paduano Arremesso manual Pro PV São as emoções De Sérgio E Paduano Aqui na tela Da TV Alerje TV que jogou A seletiva Pelo americano Olha a bola Ficando viva Dentro da área Consegue afastar A equipe do Sérgio Pois o Pagodinho Chegou todo sem jeito Ali E a bola ficou Nos pés do Lourenço Já abrindo Pro Vitinho O grito no campo Do Sérgio Era diminui Diminuiu E roubou Vem trazendo o Pagodinho Deixou por dentro Eric Matou no peito Botou no chão Tentou ganhar Conseguiu ficar de pé Acabou perdendo o ângulo Perdeu o campo também O Lourenço Faz a proteção Ela sai pela linha de fundo Em tiro de meta Kaiser Ui Guilherme Só confirmando Formiga não tem cartão amarelo Acabei de confirmar Aqui com o quarto árbitro Pelo Sérgio O cartão amarelo Quem tem é o William Número 3 E o Thiago Sapo Número 5 Ah tá Então a gente acabou Fazendo uma confusão Mais cedo né Aos 14 minutos O cartão foi pro William Número 3 Exatamente Número 3 Ele que tinha recebido o cartão E agora naquele lance polêmico O Thiago Sapo Com a camisa Número 5 Perfeito Ver também se o cartão Pro Sapo Não foi por reclamação Não foi pela falta É porque ele não viu Que foi o Formiga Por isso é que o Banco do Sérgio Ficou reclamando Entendeu Que quem fez a falta Foi o Formiga Que tava no lance Muito bem Tem falta A equipe do Paduano Vai ajeitando por ali O Kevin Então Kaiser Na briga dos bichos O Sapo acabou levando amarelo E o Formiga se tapou Pois é né O reino animal Aqui em bom sucesso Vem aí o Kevin Pra cobrança da falta Dessa vez tá só ele ali na bola Não tá o PV A bola vai ser levantada Lá dentro da área Vem viajando Na entrada Pagodinho Subiu pra cortar de cabeça A bola caindo ainda pro Vitinho Fez a proteção ali O Eric já tava sedento Pra tomar essa bola Tentar sair cara a cara O kick da bola Você vê que os jogadores Não fazem ideia Parece uma bola de futebol americano Os jogadores não fazem ideia Pra onde ela vai quicar E agora a arbitragem Pegando mais uma falta Posse de bola Pra equipe do Paduano Reclamação dos jogadores Do Sérgio Você vê ali o pagodinho E agora cartão amarelo Por reclamação Esse daí foi por reclamação Foi pro pagodinho Exatamente Por reclamação Número 7 Então Mais um cartão amarelo Terceiro cartão amarelo Pra jogadores do Sérgio Lembrando que a vantagem Do empate no agregado É da equipe do Paduano E o Paduano Só tem um amarelo Que é do Arb Do técnico Exatamente né Cartão amarelo Para o Mauro Maia Também por reclamação Isso É a situação Onde o técnico Leva cartão né E Kayser Aqui no Carol Alcântara Tá pedindo aqui Um abraço pro Bernardo Filho do jogador Vitinho aqui E a Carol Alcântara Tá elogiando muito o Vitinho Deve ser do fã público né Ah sim Então aproveitando Kayser Vou mandar também um beijo Pra minha filha Daniela Que tá nos assistindo Beijo Daniela Beijo pra Daniela Filho do nosso Daniel Guimarães O D8 Enquanto isso vem Uma bomba De fora da área A bola vai pela linha de fundo E sobre essa mudança Kayser Que o técnico Passou a poder receber Cartão amarelo E o mano vermelho A gente lembra Que ele pode ser suspenso Por dias Ou por jogos Isso depende Vier a ser aí Denunciado E ele entra naquela Conta né Dos cartões amarelos Três cartões amarelos Suspensão automática Paduano tem essa vantagem Do empate Por ter terminado Na liderança 25 pontos Paduano que terminou Na segunda colocação Na série C né Atrás do Belfort Roxo Mas na série B2 Terminou na liderança E agora vem pro ataque Com o Jonathan Acionando o Kevin Chega na bola Ali o ex-jogador Do Império Serrano Evita a saída E depois ganha Um arremesso manual É arremesso manual Pra equipe Do Paduano Vai pra cobrança Ali o PV Séris terminou Na quinta colocação né Foram 20 pontos A mesma pontuação Do Tigre Só que o Séris Teve uma vitória a mais E é o primeiro critério De desempate Lateral cobrado A bola volta pro PV Encara a marcação Tocou na frente Vem tentando chegar A equipe do Paduano PV mais uma vez Joga pra dentro da área Tem jogador no chão Arbitragem Manda o jogo seguir Nada de pênalti marcado A bola vai ficando Com o Léo Flores Chuta ela pro alto Ela cai no ataque Tenta fazer o giro O Eric Dominou bonito Depois vai pro chão A bola vai ficando Com a equipe Do Paduano Esticada na direção Do Jonathan Corre pra chegar nela Chega antes dele Por ali O William Chega rasgando Chuta a bola Aqui na arquibancada Ela acaba saindo Em arremesso manual Pra equipe Do Paduano Bola com o Kevin Faz o giro Esticada Toque de cabeça Caiu pro Jobinho Dominou Levou pro fundo Não alcançou a bola Botou força demais Nela na hora De fazer o domínio E acabou perdendo Uma excelente chance Era pra bater de primeira Essa Daniel Guimarães Com certeza Exatamente do campo Colocou mais um Deu mais um tapa Na bola ali A bola correu Tem que tentar Tem que bater pro gol Quem não chutar Quem não tenta Não vai fazer Então um jogo truncado Um jogo de intermediária Essas chances Os jogadores Têm que aproveitar E aproveitando aqui O Kaiser Nosso chat Assolante Torcato Tá mandando um alô Aqui pra torcida do Séris Everaldo Magalhães Pedindo pra mandar um alô Pra torcida do Paduano Lá de Padua Dois já crescemos O Kaiser Perfeito Vamos até 47 Nesse primeiro tempo Já já no intervalo Toda análise Do Daniel Guimarães As entrevistas No gramado Com o Rui Guilherme Tudo desse primeiro tempo De zero para o Séris Zero pro Paduano Também tá numa zica Aqui na TV Alé Vou te falar uma coisa Vamos chegando A quatro tempos De futebol sem gols O último gol Que a gente Narrou aqui Foi justamente Um gol do Paduano Né Na vitória Tem a vantagem Então eles preferem Rifar a bola Jogar pro Vai aí Kaiser Bola na direção do Jobinho Chega rasgando bem O Anderson Calado Joga essa bola Pra fora do estádio Arremesso manual Favorece a equipe Do Paduano Estão completando As equipes preferem Fazer uma ligação direta Do que sair jogando Olha o Paduano Como é que tem espaço Aqui atrás Pra tocar a bola Se o Léo Abrir aqui No zagueiro da esquerda Pegar essa bola Só tem a aproximação melhor Que o Paduano Consegue rodar melhor Essa bola Agora a gente Prefere a ligação direta E a bola longa E agora o impedimento Marcado Tava impedido Tava adiantado O PV Aí como eu tava falando O último jogo Que a gente transmitiu Que teve gol Foi Paduano Um bom sucesso zero Há duas semanas atrás O gol foi no primeiro tempo Aí na semana passada A gente chegou lá Super empolgado Pra transmitir Barra da Tijuca e Tigres Dois times na zona De classificação Valendo vaca Eliminação Tanto que o Tigres Ficou de fora Zero a zero E agora mais um zero a zero Estamos azarados Vai ser no segundo tempo Caio Ah tomara Esperança O jogo tá bom né O jogo tá bom até aqui Tentativa do Domínio A bola vai ficando Com o pagodinho Já ajeitou Esse daí é o Luciano Sendo pressionado Pelo Murilo Luciano Conseguiu o passe Tentativa lá Pelo lado esquerdo Do Matheus Acabou sendo desarmado Chance do Paduano No contra-ataque Bola cumprida Na direção do Léo Tavares Chega rasgando Por ali Afasta o perigo A defesa do Seres No momento que A pita o árbitro Está encerrado O primeiro tempo Aqui no Leônidas da Silva Zero pra equipe Do Seres Zero pra equipe Do Paduano Nada de rede Balançando Neste primeiro tempo Aqui no estádio Leônidas da Silva Zero a zero Por enquanto Entre Seres E Paduano Čo Sers Templo Certo